É uma menina do Madelão e é o DJ Brené Agora vai sair sucesso Vai sair sucesso Porque é quando eu me junto com o Brené Sai isso aqui Sabe o que vocês gostam de ouvir? Madelão, Madelão, Madelão Madelão, Madelão É Madelão Tá na dose de você que a chapada de ela é lancetada Não mole pra geral Tá na dose de você que a chapada de ela é lancetada Não mole pra geral Vai ficar maneiro Eu falo e vocês é esporte, fechou? Vamos lá É o que que ela quer, pau 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 Tá na dose de você que a chapada de ela é lancetada Não mole pra geral Vem dar na janela capô, transita Mas a gente vai passar, pau É o que que ela quer, pau É o que que ela quer, pau Se você quer, pau Então senta, né? Toma, pau Madelão, Madelão 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 Madelão, Madelão, Madelão Vai ficar maneiro, eu falo e vocês é esporte, fechou? Vamo lá! É o que que ela quer? Pau! 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 É o que que ela quer? É o que que ela quer? Pau! Pau! Se você quer? Pau! Então senta, né... Pau! Amém.